Com a abertura neste sábado, a exposição A Conquista do Rock busca trazer diferentes olhares sobre a cena rock conquistense. A exposição segue até o próximo mês, mas para esse momento de abertura irá contar com uma programação bem bacana. Nós vamos ao vivo com a repórter Thaís Patez, que traz mais informações. Olá Thaís, seja bem-vinda, boa tarde. Olá Mário, muito boa tarde para você e para todos que acompanham o WESB Notícias. Mário, estou aqui no SES, que é o local onde vai acontecer essa exposição A Conquista do Rock, que vai ser aberta a partir de amanhã, 15 horas, e vai contar com uma programação musical de abertura com muito toque. Pessoal, estou aqui com Raquel Dantas e com Plácido Oliveira, que são dois dos expositores. O outro expositor é o PH, o Paulo Henrique, que é fotógrafo. Gente, como que surgiu aí essa ideia? O que foi, Raquel? Surgiu de uma pesquisa que eu fiz pelo meu livro, A Conquista do Rock, que foi lançado em 2017. Só que esse livro foi restrito, nem todo mundo teve acesso. Tanto que não está nem disponível à venda mais no site, virou uma obra rara. Então, para aproveitar esse material, eu resolvi fazer uma exposição, juntar com o Plácido e com o Paulo Henrique, para mostrar esse material, fazer com que o público veja, conheça bandas antigas, bandas que acabaram há muito tempo, e também conhecer novas bandas autorais de rock em Conquista. Então, a gente resolveu juntar isso para resgatar um pouco da memória também do rock local. Inclusive, Raquel, você está aqui com uma pequena amostra do que vai ter aí na exposição. Tem uma foto aqui da banda Red Lies Queen, que é uma banda nova na cidade, que está destacado muito. E, assim, são materiais, tipo, de fotos que as bandas me enviaram, letras de músicas, né, de bandas que não tem nem registro, né, não tem nem como ouvir mais, né, e as pessoas vão ter acesso. Então, e tem a zine também, né, do Plácido. E a gente vai estar mostrando esse material também. Fotos do Paulo Henrique Soares, que acompanha as bandas, né, com a Madonna na cima, né, em viagens. Ele tem se destacado muito, tirando fotos das bandas. Olha, muito bom. Muito bacana. Plácido, antes de você falar um pouquinho aí sobre a sua zine, eu queria saber um pouquinho do que vai ter amanhã no show de abertura. Bora lá? Bora lá. Hoje eu vou passar por essa estrada Na trilha do Blues Na linha do Improvir Tocando riffs e a fãs Na trilha do Blues Buscando a riqueza entre nós Nos encontramos, baby Rimei a alma adiante Notas musicais Um pouquinho de músicas autorais do Distintivo Blue Algumas músicas de outros artistas da região Que é, na verdade, um show que a gente vem fazendo desde o Natal Que se chama O Som Que Vem do Sudoeste Que também tem a ver com os nossos próximos trabalhos de estúdio Que a gente vai fazer nesse novo ano E aí vai ter esse show de abertura juntamente com a Carol Ivo, né, Plácido? Isso, a gente vai fazer a abertura amanhã A partir das três horas da tarde E vai ter uma participação também da Carol Ivo Que é uma musicista já bastante conhecida aí no cenário da música Na região, né? E além de muita música, você também vai trazer muita arte, né? Sobre o rock local Inclusive o lançamento de uma zine, né? Fala aí pra gente sobre isso Essa zine aqui que a Raquel tá mostrando Ela faz parte do meu projeto de pesquisa independente Se chama Memória Musical do Sudoeste da Bahia E ela tem essa zine que ela é lançada periodicamente Essa não é a primeira edição Então a gente vai lançar essa nova edição Com matéria de capa sobre o rock de conquista Especificamente amanhã aqui na exposição Ela vai ter versão Ela sempre tem, na verdade, versão digital Essa primeira que eu vou tentar fazer é versão em áudio também E todo o material que é gerado lá É sempre disponibilizado gratuitamente Então na exposição eu trago essa parte do pesquisador Clácido Oliveira E também uma parte do artista Clácido Oliveira Com material sobre Muitos QR Codes pra você se aprofundar Então vai ser bem, bem legal Então a gente vai ter aí uma exposição com fotos Com lançamento de zine Com música, né? Muita arte sobre o rock conquistência Exatamente Então a gente espera vocês aqui amanhã A partir das 3 horas da tarde Aqui no PESC Pra quem não sabe como chegar É só pegar o ônibus Bruno Bacelar Para aqui na porta Depois na hora de ir embora também na porta Então é bem simples Vamos lá Pessoal, antes de finalizar Eu gostaria de saber um pouquinho Sobre a relação de vocês com o rock Vocês são aí de faixa etária diferentes De cenários diferentes E vão trazer uma leitura Singular de cada um Sobre o rock local Primeiro você, Raquel Como que se deu aí Eu curso desde a adolescência Primeiro por causa do meu irmão Que é produtor musical na cidade Todo mundo conhece Como produtor dos festivais Subbaiana E aí eu comecei a gostar de rock Comecei a acompanhar as bandas A conhecer bandas Tanto que tive bandas Que eram meus vizinhos também E aí eu fui gostando Fui acompanhando E acho Enfim, né? Comecei a acompanhar E ir para os shows E aí... Deu nisso, né? E você, Plácido? Eu já comecei com o irmão dela Lá no início dos anos 2000 Quando começou a aparecer Uma movimentação bastante forte Do rock de conquista, né? Que começou até, inclusive A ser conhecido como A capital baiana do rock Foi nessa época Então muita gente Aprendendo no fazer mesmo Como produzir um evento Como produzir um disco Como atuar no estúdio Como ser músico Então a cena musical Do rock de conquista Forma de verdade Mais ou menos aí Na década de 2000 E eu venho dessa época, né? Eu fui arrastado por essa Essa onda do rock and roll aí Para nunca mais sair Muito bacana Raquel Para finalizar, né? Deixei um convite Para o pessoal de casa Essa exposição vai até fevereiro, não é isso? Vai até fevereiro E começa da manhã Até às 5 da tarde Final de semana, às 9 Até às 5 da tarde E a gente conta Com a participação do público, né? Porque vai ser muito bacana Vai ter participação da Carol Da Distintiva Então vai ser muito bom Uma super programação aí, né? Para esse período de férias, pessoal Tragam aí a família A criançada Para curtir muito o rock, né, gente? Plácido Vamos finalizar com música Agora vamos com a música De um autor A Planalto da Conquista De Weldon França Há muito tempo eu não te vejo Mas só aumenta a saudade O meu desejo Diga onde você morre Se esconde Você é além da ponte Nenhuma distância vai tirar você de mim Pra você que eu fiz esta canção Que sai do fundo do meu peito Foi pra você que eu fiz esta canção Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Tá aí, pessoal Os amantes do rock não podem perder esta exposição Que vai até fevereiro Só lembrando aqui Que a abertura será amanhã A partir das 15 horas Um show musical com muito rock Com Plácido Oliveira e Carol E com abertura também Das 9h às 17h E das 18h às 17h Eu volto com você, Mário Informações, boa tarde Bom trabalho pra você